Fala aventureiros, aventureiras, aqui quem fala é o Jake em mais um vídeo e dessa vez aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Royale Dessa vez gente, olha isso, apareceu um baú grátis mágico da Arena Nova Mano, mano, eu tô, nossa, acho que eu vou vomitar, tô zoando Mano, eu vou abrir ele agora, não, peraí, eu vou abrir agora, peraí, eu vou abrir o primeiro bol de ouro Vai dar uma melhorada, veio nada, como sempre Tá, vamos abrir Grátis Nossa, oitão de ouro Gargui de Goblins Agora vou dar level up Nossa, bastante rara, hein Muita rara Que chato, ia vir uma lendária se não tivesse vindo o Épico Quer dizer, se o Épico tivesse vindo antes O que é isso? Já adquirindo Já adquirindo Ai, que fofinho, é o Goblin Nossa, deixa eu dar level up aqui Nossa, tão feliz Ganhei bastante ouro Vamos dar level up Pronto, agora minha gangue de Goblins tá nível 3 Deixa eu ver Não, eu não vou usar eles não Opa, quase apertei pra batalhar Pra ele, detalhes Ainda dá de melhorar eles Deixa eu ver o Goblin com o Dark também Então é isso, gente Só vim aqui atrás do vídeo pra mostrar pra vocês Eu abrindo o baú mágico grátis Nossa, e foi um baú tron Mano, todo baú Todo baú mágico grátis Não, todo baú mágico que eu abro É sempre um baú tron, né Eu nunca ganho nada Mas então é isso Esse foi o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Quem não é inscrito, se inscreva no canal E me ajudar E tchau E é claro, fui